Os hospitais da região estão lotados. Além das doenças normais, o aumento de casos da Covid registrado no final do ano lotou enfermarias e leitos de UTI exclusivos para a doença. E outro fator que sempre preocupa nestes períodos de festas, os acidentes. São mais frequentes e graves. Por chamada de vídeo, o presidente da Comissão de Saúde da ANSOP e Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná, César Bueno, prefeito de Bom Jesus do Sul, chama a atenção para o quadro delicado que a estrutura hospitalar vive neste momento. Nós tivemos seis crianças envolvidas em acidentes que não têm nada a ver com o Covid. São crianças que no final de semana, Natal, dia 26, 27, transportes aéreos saindo aqui da nossa micro região para outras regiões, levando essas crianças e outras pessoas, porque está totalmente, principalmente o Hospital Regional de Francisco Beltrão, 100% lotado. Então, assim, a angústia é muito grande por parte dos profissionais, porque a nossa estrutura está lotada, e infelizmente nós não estamos contando com a participação, com a compreensão e com a colaboração da nossa população. Há uma pressão muito grande em cima dos profissionais de saúde, em cima das equipes de saúde, da vigilância, em torno dessa situação. Então, nós queríamos aqui, através da TV Sudoeste, deixar esse apelo em nome da ANSOP, em nome da Comissão de Saúde, em nome de todos os profissionais de saúde, que nós possamos nos resguardar, que nós possamos permanecer em casa e evitarmos esse colapso aí, que está muito próximo de acontecer. Graças a Deus, ninguém ficou sem atendimento, mas infelizmente tem um estresse muito grande envolvido em todas essas situações, com a questão do transporte, da questão de viabilizar aí, chegamos a utilizar aí mesmo o transporte aéreo nesse final de semana. Nós já tivemos na nossa micro aqui de Beltrão e Pato Branco, transferência de pacientes para a região de Cascavel durante esse Natal 26 e 27. Então, mais uma vez, reforçar esse apelo. As pessoas estão indo para as encostas de rio, estão consumindo muito álcool, muita bebida com álcool, voltando sem nenhuma responsabilidade. Nós tivemos aqui no Sudoeste, meios de comunicação divulgaram um veículo com sete pessoas dentro, se envolvendo em acidentes, crianças sem o uso da cadeirinha, sem o cinto de segurança. Então, nós precisamos, nesse momento, termos responsabilidade, principalmente com aqueles que nós amamos, mas com o ser humano que convive conosco no dia a dia, na sociedade.